A criação de tambaqui é o tema de cartilha lançada pela Embrapa Amazônia Oriental. Na publicação, os pesquisadores Heitor Martins, Roselane Correia e Alexandra Bentes mostram como produzir a espécie de peixe nativo mais cultivada na região norte. Ela mostra em uma linguagem muito simples, muito acessível as principais práticas de manejo que o produtor tem que se preocupar no momento em que ele inicia uma criação. E ela foi baseada nas principais demandas que a gente recebe aqui na empresa. Quando o produtor chega na Embrapa, a primeira coisa que ele quer saber é quantos animais eu coloco num tanque. Eu tenho um tanque com tal dimensão e eu quero saber quantos indivíduos eu coloco ali dentro. Depois, quais as condições de qualidade de água que são importantes para eu conseguir fazer minha criação. E por último, a alimentação. Que tipo de comida eu dou? Qualquer alimento eu posso jogar no meu tanque? Se é ração, onde que eu compro a ração? Eu sei que no mercado existem diferentes tipos de ração. Qual o tipo é certo para cada fase do ciclo? E a cartilha vem bem em cima desses questionamentos. Um dos principais problemas é a densidade de estocagem utilizada pelo produtor. Se o produtor utilizar uma densidade de estocagem elevada, você tem o que lá dentro? Um acúmulo de restos de ração, um acúmulo de fezes e de restos metabólicos através da excreção. Isto traz um prejuízo à qualidade de água. Então você tem perda de transparência, acúmulo de matéria orgânica, uma produção muito grande de fitoplancton, um bull de algas, como a gente costuma dizer. Prejuízos quanto à queda dos níveis de oxigênio, elevação dos níveis de amônia e nitrato. Além do prejuízo ambiental, a qualidade de água, o peixe também não cresce. Então a capacidade média utilizada na piscicultura é de cada metro de água produz um quilo de peixe. Se eu utilizo pouco peixe estocado dentro do tanque, eu consigo fazer com que esse peixe cresça até dois quilos e meio, em torno de 12 a 18 meses de um ciclo de produção. Se eu utilizo muito peixe, esse peixe chega ao final da despesca com em torno de um quilo. Por isso que a densidade de estocagem está relacionada ao peso de despesca. A cartilha Criação de Tambaquis está disponível no portal da Embrapa. O link para o arquivo em PDF você encontra na descrição deste vídeo. O link para o arquivo em PDF você encontra na descrição deste vídeo.